Olá, aqui é Renata Rocha. Que bom que você está aqui. Realize esta prática, especialmente nos momentos em que a ansiedade, a angústia e a presença de pensamentos intrusivos, negativos e persistentes dominam a sua existência. Nesta meditação, convido você a acalmar a agitação da sua mente, proporcionando um espaço sereno para se reconectar consigo mesma e encontrar o equilíbrio interior que tanto busca. Reserve este momento para si mesma, encontrando um lugar confortável onde possa se entregar completamente a esta experiência. Os seus olhos relaxam e se fecham. Observe a sua respiração. Perceba o tempo que leva para inspirar e expirar o ar. Que partes do seu corpo se movimentam? Como você sente o ar entrar e sair? Agora, faça respirações profundas e confortáveis. Inspire profundamente, sentindo o ar enchendo seus pulmões. Inspire lentamente, liberando qualquer tensão que possa residir em seu corpo. O seu corpo, os seus ombros permanecem relaxados. Relaxe a sua língua, o seu maxilar e todo o seu corpo. A cada respiração, imagine que está criando espaço dentro de si para que a tranquilidade se estabeleça. Envolva-se nesse processo de inspirar e expirar sem esforço. Apenas observando o fluxo natural da sua respiração. Não apressa. Apenas esteja presente, permitindo que a mente se acalme à medida em que você se entrega ao ritmo suave e constante da sua respiração. É tão bom respirar. É maravilhoso viver. Agora, imagine-se caminhando em um lugar seguro e tranquilo. Você está no seu refúgio interior. À medida em que caminha, sinta-se afastando das preocupações do passado e do futuro. Aqui, você apenas é e está em paz com toda a manifestação exterior. Cada passo é um ato consciente de libertação, deixando para trás quaisquer pensamentos que não sirvam ao seu bem-estar no presente. Você está aqui e agora. Mergulhando na calma que existe dentro de você. A medida que caminha tranquilamente, explorando o espaço interior da sua mente, convido você a observar a observar os pensamentos que emergem, semelhantes a nuvens flutuando pelo céu da sua consciência. Neste momento, é essencial reconhecer a natureza transitória desses pensamentos. Eles vêm e vão como visitantes temporários. Mas nem sempre refletem a verdade do seu ser, quem você é de verdade, o que você realmente quer. Nossa mente, por vezes, é uma narradora habilidosa. Mas nem sempre é uma fonte confiável. Ela pode criar histórias fictícias, instigar preocupações desnecessárias e nos levar por caminhos que nos afastam da serenidade interior. É como se estivéssemos presos em uma teia de pensamentos, permitindo que eles influenciem nossas emoções e como nos sentimos. Nem todo pensamento que surge é uma expressão da nossa verdadeira essência. Alguns são meramente visitantes indesejados que podem semear ansiedade e perturbação. Ao nos tornarmos observadores pacíficos dos nossos pensamentos, ganhamos a habilidade de discernir. Podemos escolher conscientemente em que pensamentos investir energia e crença. Uma mente bem gerida e administrada nos permite manter a calma, mesmo em meio ao caos mental. Ela se torna um santuário de tranquilidade, resistindo à tempestade de pensamentos tumultuados. Lembre-se sempre, nem todo pensamento é digno de ser acolhido e acreditado. Assim como selecionamos cuidadosamente nossas roupas quando queremos nos sentir bem e impressionar, Podemos e devemos escolher quais pensamentos vestimos em nossa mente. Optar por pensamentos que nutrem a calma interior e rejeitar aqueles que nos desviam do nosso equilíbrio emocional é um ato de autocompaixão. Você tem o poder de escolher. Escolha conscientemente os pensamentos que servem ao seu bem-estar e rejeite aqueles que alimentam a ansiedade e a inquietude. Sua mente é um jardim e você é um jardineiro mestre, cultivando um espaço de serenidade em meio às paisagens mentais. Permita-se agora desidentificar-se com os pensamentos que não servem ao seu propósito mais elevado. Deixe-os ir, como folhas que caem suavemente de uma árvore. Ao fazer isso, você está plantando as sementes da calma interior, Nutrindo a capacidade de gerenciar sua mente com sabedoria e discernimento. Agora leve sua consciência de volta à sua respiração, ancorando-se novamente no presente da melhor forma que você puder. Usa as batidas do seu coração, o pulsar da vida em você. Refrita Estou viva Amo a experiência de viver Sinto uma profunda gratidão por estar imersa nesta existência, Absorvendo Absorvendo as lições de cada desafio e celebrando cada alegria em sua totalidade. Agradeça a si mesma por este tempo dedicado à sua paz interior. Lembre-se Lembre-se de que esse espaço de tranquilidade está sempre acessível a você. Ao retornar ao seu ambiente cotidiano, leve consigo a sensação de serenidade conquistada nesta meditação. A cada respiração, você pode encontrar a calma interior que já reside dentro de você. Agora, respire mais uma vez profundamente, consciente de onde você está. E antes de abrir os olhos, traga ainda mais a certeza de que você está no comando da sua mente e de que a cada dia que passa, escolhe nutrir pensamentos positivos e que lhe fazem bem. Quando se sentir confortável, abra os olhos. Que maravilha. A sua cura é a minha. Somos um. Seja feliz. Volte sempre aqui e continue brilhando. Aloha. Até já. Tchau. Tchau.